Olá pessoal, tudo bem? Olha, a gente chega com mais um vídeo aqui no canal. Eu peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho. E hoje eu resolvi homenagear aqui a família de um grande amigo meu que gostava de uma boa moda de viola e a gente vai acompanhar no vídeo. Deixe o seu comentário, ative o sininho. Um forte abraço aqui do amigo Adilson Ribeiro. Boa noite para todos vocês. Aí, gostei, gostei. Ó gente, prazer, muita gente aqui não me conhece, não conhece a dupla. Nós estamos Pingo Verde e Rio Claro. Numa estação rodoviária, eu vi um velho sentar Quem me chamou a atenção foi como estava atrás já Com um chapéu que quer andar Com uma goiaca velha e um berrante em liberar Me aproximei do dano Apertei a sua mão Pois o cara de que eu estava Mereceu minha atenção Apertei a sua mão Seja uma igreja em meu tempo Por carreiro no setor Por capatelho e fazenda Por troco e perfeita E tantas coisas bonitas O interior do meu setor Tocando o boi pantaneiro No longo de um pagão Doura e tantas boiadas Vamos cumprindo o setor Porém hoje tudo mudou Por carreiro é o caminho Já cinco perigos dos anos Tudo mudou o meu peito No caminho desta vida Ninguém fica sem mim A perigo este verdade Por ele faz em paz Ele aliviou a saudade A dor de meu peito Chegou o filho da conversa O leio então me falou Tudo isso na plataforma Pois o meu homem chegou Apertei a sua bagagem Não é como o céu ele entrou Quando este navarejo O velho vião vai cor Apertei a sua bagagem Apertei a sua bagagem Apertei a sua bagagem Você tem um ano Você me leva a sério Deixa eu ter dinheiro Não é meu peço Por favor Você precisa entender Que eu não consigo Ficar sem você Você sabe que eu te amo E porque eu estou Amém. 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 Amém.